Fala galera, beleza? Fernão na área, estou trazendo um jogo novo no canal Um jogo bem conhecido, eu já fiz esse vídeo, mas só que foi um computador né, então vamos lá né Vamos ler inglês Fala galera, olha lá o filhão e menino, só que você tiver um vídeo, eu já sei mais o que eu tenho aqui Aí eu instalei aqui para me jogar né Aí eu apaguei para o computador para vocês Pode ir em computador, pode ir em tudo Menos em... Menos em videogame Não tem, só tem para computador para as coisas Estão, mas só que eu não tenho para ver também Vamos lá 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 E aí E aí, deixa eu ir assim, porque aí fica mais rápido. E aí, deixa eu ir assim, porque aí fica mais rápido. E aí, deixa eu ir assim, porque aí fica mais rápido. E aí... E aí, deixa eu ir assim, porque aí fica mais rápido. E aí, deixa eu ir assim, porque aí fica mais rápido. Se você quiser vir aqui e assistir vídeo... E aí, deixa eu ir assim... 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 E aí, deixa eu ir... 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 E aí... E aí, deixa eu ir... 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 E aí... amanhã vou tentar fazer outro vídeo de minecraft e SkyWars quando eu chegar no ultimo, aí eu paro de chegar na parede porque toda hora eu vou deixar um vídeo de minecraft mas que tá fazendo vídeo meu deus tá muito alto eu vou aparecer olhando e aí 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 Quando chega a ser um limão, aí eu vou dar umas leves cortadas aqui, já vou até mais. Eu vou ter aqui, foi um pouco de jeito, olha o limão, o limão tá com jeito. Aí eu, né, continuei, vou fazer um negócio aqui que é muito chato, aí eu deixei aqui, nossa, foi porque eu tenho empurrado. Então foi esse, que eu vou te mostrar como se escreve o nome do jogo. Sim, se alguém quiser, né, eu vou parar aqui o jogo, só vou te mostrar, eu vou mostrar pra vocês. Vem aqui pra história, escreve. A deventure, a deventure, a deventure, aí tá aqui, aí tá esse carinha aqui, esse carinha com o celular, com uma roupa style. É esse, então, foi, foi o vídeo, esse daqui foi um vídeo. É... Tchau.